Música 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 Mestri do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais um episódio dessa série Random Class gurizada eu ia fazer do MW3 mas infelizmente o site que faz as classes do MW3 não estão mais funcionando, então eu vou ter que fazer aqui do Black Ops 2 mesmo estou aqui na tela do meu PC pra vocês verem como é que eu faço e vocês verem a minha classe aqui sendo gerada ao vivo é só botar Random Class ali no Google vai entrar nesse site aqui depois que você clicar ali no primeiro link, aí você coloca aqui que você quer com 10 classes com 10 pontos aí e incluir uma arma primária, então vamos gerar nossa classe vamos ver o que que vai vir pra nós hoje vamos lá, vamos lá Vector com Rapid Fire ó, ela tem bastante bastante vantagens olha só os estrelos, rapaz adeus o livre então vocês podem ver nossa classe aí como é que tá vou dar um corte aqui então quando tiver lá na tela do Play eu volto, beleza? aguardem aí bom galera, voltamos aqui aqui a nossa classe já está pronta pra nós jogar os nossos streaks também estão prontos aqui com EV, Stealth Shoppa e Warthog então vou dar mais um corte vou procurar a partida e assim que eu achar eu volto, beleza? aguardem aí voltamos aqui gurizada numa parade cara, vamos ver o que a gente consegue arrumar com a nossa classe The Vector cara, a classe até que não ficou das piores que a gente já jogou aqui, cara mas o Rapid Fire atrapalha demais cara, aumenta demais o o recoil da arma mas vamos sim, galera ver que a gente consegue arrumar partida no inicinho like a boss vamos tocar aqui a boss para quando virar o respawn os caras morrer vamos ver que a gente consegue arrumar galera, vai ser difícil aqui eu quero pelo menos pegar o helicóptero já tem camper ali, velho nossa, tinha dois, cara não, velho quase matei o cara, mano vamos baró o vagabundo aqui matou meu amiguinho vamos ver se eu consigo matar ele para de correr, cara onde é que ele tá? tá aqui em cima olha aqui nossa senhora nossa senhora que ele virou e me matou, velho que mentira olha, vocês viram, cara ele veio se abaixou e me matou na minha tela ele acabou de sair e me matou, cara ah, impressionante como que tá esse Back Ops 2, cara impressionante mas quem busca sempre alcança e a Balsimbat tá fazendo efeito, cara vou matar aquele cara paradão lá e vamos lá, galera um kill para o Wave tem um cara aqui já foi pro saco caralho, não era o Wave, cara sério que não peguei o Wave, cara olha o cara ali nossa, olha o recorre dessa arma soltei o Wave para a galera vamos com calma tem um cara aqui meu Deus do céu vamos tocar mais uma Balsimbat aqui vou botar aqui em sessão tática vamos lá que eu estou todo cagado nossa, os caras destroem o Wave, mano sério, isso e soltaram o Wave lá do time deles vamos ficar por essa área aqui, olha o cara aqui matou meu amiguinho já foi pro saco vamos com calma matou o cara aqui, velho cadê ele? vai vir ou não vai? olha ele ali olha ele ali morre, morre matei Anderson matei Anderson calma calma eu estou todo cagado nesse momento estou todo borrado aqui, cara eu não quero morrer vamos tocar mais uma Balsimbat ali vai, cara vai na frente vai na frente tem cara em cima matei o Anderson calma 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 vem vem morrer olha ah, velho não, cara não, velho nossa nossa minha vida já tinha até voltado cara o cara me acertou um tiro e me matou mano ah, mano não acredito que eu perdi meu streak olha, velho C4 não, velho não vamos lá que ainda dá tempo ainda dá tempo nosso time não está matando muito bem é só ter calma tem cara do meu lado aqui eu sabia que tinha um ali mas não dava eu matar os dois, cara essa arma aqui é pra tu matar um e recarregar é muito, muito tiro que dá aqui, velho olha ali o cara camperando para de camperar seus lixos caramba vai, vamos lá, velho vamos time vamos time ajuda aí, cara se não solta um EV para ajudar o cara, mano vai na frente pelo menos isso vai na frente vai, vamos lá, cara vamos lá quem busca sempre alcança torçam por mim, galera eu não estou nem com para ajudar ainda eu não estou com o linha dura para me ajudar a pegar meus streaks, velho aí fode, cara tem que matar os caras tudo na moralzinha sem a ajuda do olha os camper olha os camper foge daqui onde é que minha boss em bete estourou eu não sei vamos ver vamos ver se a gente pega os caras aqui, cara vamos ver, cara não mira para cá agora, velho olha que camper nossa, não tem mais um aqui, cara vamos com calma vamos com calma olha o cara aqui meu Deus meu Deus nossa, que eu matei esse cara mano, nem eu acredito solta o EV vamos tocar boss em bete tem cara aqui, maluco tem dois tem mais um mata matei nossa senhora, velho eu estou todo cagado novamente vamos embora vai vir o cara aqui, velho mata tem mais um C4 sai daqui, velho ele vai vir aqui, ó matei matei falta pouco vem para cá vem para cá, vagabundo vem para cá, vagabundo fica aí para me te matar, cara matei impiedoso falta um kill um kill, velho um kill, cara nunca estive tão cagado na minha vida falta um kill e eu não quero morrer, cara vem, cara vem vem, cara cadê vocês? o EV nosso time boa peguei peguei agora é o ortoge vamos lá vamos tocar boss em bete aqui ele está parado vamos tentar matar ele parado lá destruir o EV falta um pouquinho o ortoge vamos lá, gurizada torçam por mim, cara quem busca sempre alcança vai, stealth vai, stealth se tem alguém destruindo o EV vai destruir o meu stealth certeza matou dois eles vão nascer por aqui vão nascer por aqui vão nascer por aqui eu estou todo cagado mata ele, meu amigo mata ele, meu amigo mata ele epa tem cara atrás tem cara aqui também que eu tinha visto olha o cara aqui estou com a C4 mata não não faltou um kill, cara não, velho não acredito, cara faltou munição para me matar ele gurizada mas valeu a gameplay, cara peguei o stealth, cara com essa classe aqui que é horrível, velho fica sem munição muito rápido deixa o like 30 barra 8 cara, o ortoge ia terminar com chave de ouro, velho mas não deu, galera eu fiquei todo borrado ali mas consegui pegar o stealthzinho maneiro olha o recoy, mano olha o recoy, essa porra nossa senhora agora eu não vou conseguir dormir cara, que eu perdi esse streak galera, só lembrando que eu me esqueci de falar nesse vídeo aqui eu nem ia trazer ele hoje mas é porque eu tenho uma coisa para falar para vocês vai ter Karolkegamer hoje de tarde mas deu problema no vídeo então só vai dar para assistir quem tentar assistir pelo PC beleza? então assista no PC o Karolkegamer que vai sair hoje às 5 horas beleza, gurizada? tinha me esquecido de falar isso vamos pegar a Final Kill pelo menos meti bala no cara, mano gastei o pente inteiro cê é louco, cachoeira vamos ver quanto é que a gente ficou 33 barra 9 então era isso, gurizada não tem muito o que eu falar aqui só lembrando que depois de deixar o like galera, compartilha no Facebook lá que tá ajudando bastante os compartilhamentos, beleza? então vou me despedindo por aqui falou até mais e... fui!